Olá, boa noite, meus caros amigos e amigas que seguem estas aulinhas online. Ora, nós hoje vamos ter uma experiência muito primaveril. Eu digo primaveril porque nós vamos usar materiais naturais. Portanto, aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou puxar um bocadinho, eu tenho um conjunto de folhas, folhas que apanhei no jardim e algumas que vêm da parte de trás do campo, que há aqui perto, e então eu coloquei estas folhas debaixo de uns livros, para ficarem mais espalmadas, estão a ver? Umas também, umas roseiras que aqui a minha vizinha me deu, onde é que estará a roseira? Está por aqui. Isto, estão a ver? Umas folhas de limoeiro que também me deu, umas ervinhas que eu arranjei, que o meu gato já comeu um bocadinho, adoro a comer ervinhas, e várias, umas malvas, estão a ver? Portanto, várias folhinhas. O que é que nós vamos fazer hoje, então? Vamos usar uma técnica muito interessante, que nós usamos até para as crianças, mas vamos usar uma forma mais adulta, mais artística. Vamos ter ao nosso dispor folhas de papel cavalinho, que são as ideais, são aquelas que se usa geralmente para os miúdos, para as escolas, e eu dividi-o a quatro e meio, portanto é um a oito, digamos. Portanto, o que é que fazemos com isto? Aqui eu já as coloquei, as melhores, pedindo umas cartulinas que eu tinha com cores, já fazia uma espécie de moldura. Nós vamos fazer o chamado um frotage sobre as folhas que estão debaixo da folha de papel, com pastel oleoso. Vocês veem, eu cortei uma caixinha de pastel oleoso que eu tenho, e cortei assim em bocadinhos pequeninos, porque me dá jeito este tamanho. E depois, como sabem, o pastel oleoso é gorduroso e a água não entra. Então depois vamos trabalhar sobre as outras zonas do papel, vamos trabalhar com a aguarela. Ora, aí é que está o segredo. Isto é fácil, mas ao mesmo tempo tem as suas dificuldades. Portanto, estes são os que eu considero os meus casos de sucesso de hoje, mas vão aparecer casos de insucesso, como por exemplo estes aqui, que não resultaram. Vão ver? Portanto, estou só a mostrar os insucessos, para vocês não acharem que só convosco é que corre mal. Não, corre com toda a gente. Experimentando e tal. Os casos de insucesso eu guardo no meu reservatório de papéis pintados, porque depois vamos usá-los noutros exercícios que havemos de fazer. Hoje, vamos, portanto, partindo do princípio que se consegue em casos de sucesso, vou fazer uma demonstração ou duas de como é que isto funciona. E depois vocês irão fazer como vocês quiserem, com as plantas que quiserem. Não convém plantas muito grandes, porque não dá. E flores também não dá. Portanto, tem que ser mesmo com folhas. Então, até já. Eu vou preparar e já falo.